O tema de hoje é planejamento digital. Estamos aqui ao Beto André, da 5Seleto, Rafael Damasceno, também da 5Seleto, Vinícius Medeiros, da Web Estratégica, e eu sou o Rafael Reis Oliveira, também da Web Estratégica. Cada um de nós vai dar a sua dica sobre como fazer o planejamento estratégico para o próximo período, o próximo semestre, o próximo ano, e integrar os insights que a campanha já tem para melhorar os investimentos no período seguinte. Damasceno é com você. Bom, Xará, a gente tem um problema muito recorrente entre os profissionais de marketing no Brasil, que eu vejo acontecer muito, que é o desconhecimento, ou simplesmente ignorar, o ciclo de compra do cliente na hora de fazer um planejamento de marketing. Por quê? Muitas vezes, um produto que um profissional de marketing está trabalhando, para o cliente decidir adquirir esse produto, ou esse serviço, ele tem um processo de decisão que pode levar semanas ou meses até, desde o início, do despertar dele para esse produto, esse serviço, até o momento da compra efetiva. E não levando isso em conta, os profissionais muitas vezes fazem campanhas de publicidade, de marketing, num período de tempo muito fechado, muito curto, tentando forçar demais essa conversão num período muito pequeno. Por exemplo, instituições de ensino. A gente sabe que um aluno, para decidir estudar em uma instituição de ensino, ele não toma essa decisão em 15 dias, em um mês. É uma coisa que são meses de pesquisa, de considerações, várias informações pesquisadas, a gente tem várias pesquisas do Google aí que demonstram isso, que é um processo de compra demorado, mas o que 99% das instituições fazem, instituições de ensino? Elas concentram toda a verba delas para estar presente na mídia, com comunicação forte, no período de inscrição de vestibulares, que dura essa coisa de 15 dias, um mês, achando que aquilo é o suficiente para pegar a pessoa. Só que o que acontece no final das contas? Ela deixa de estar presente para o usuário quando ele está nos momentos iniciais ainda do ciclo de compra dele, e quem está presente nesse momento tem várias vantagens, e quando ela deixa para investir a mídia dela toda num momento específico, de vestibular, de inscrição vestibular, por exemplo, ela está concorrendo com todas as outras instituições e vai ter que pagar um valor muito mais alto para isso. Então, a dica que eu deixo é levar em conta o ciclo de compra do usuário e ter campanhas com períodos de tempo mais bem planejados, coerentes com esse ciclo de compra. Aproveitando também esse grande do Danaceno, se você está pensando em fazer uma companhia para a Copa do Mundo, normalmente as pessoas, as empresas, começam a estudar a verba no final do ano e no meio do ano, que é onde tem o planejamento. Se você não está pensando em planejar alguma coisa para a Copa do Mundo, você já tem que estar atento e separando uma verba agora, já tem que estar pensando agora, porque além do... da concorrência, você tem que pensar em quais meios que você vai investir. Então, você tem que saber que você vai ter que investir em SEO, em patrocinado, em mídias sociais e até TV e outras mídias offline também e fazer isso convergir. Minha dica serve muito isso que o Vinícius falou, essa pulverização da verba é sempre importante. Só que além disso, a grande importância de pulverizar a verba é criar metas claras e específicas de crescimento para isso ao longo de um período e sempre avaliar, porque por mais que a gente planeje qualquer ação no mundo digital, isso pode mudar de uma hora para a outra, pode se lançar uma nova rede social, pode mudar suas guidelines, pode lançar um novo algoritmo, ou seja, soltar mais um bicho nesse zoológico que a gente enfrenta diariamente no mercado de SEO e sempre revisar essas metas e ter objetivos claros e compartilhar tanto com a equipe quanto com a agência e essa colaboração entre agência e cliente ser mais clara, mais específica, mais próxima para gerar um relacionamento que esse relacionamento entre agência e cliente sempre tem de favorecer o resultado de uma campanha. Pensando em planejamento, eu acho que é fundamental pensar em ativos digitais e ocupar diferentes territórios online que vão convergir exatamente para a sua marca, para o seu conteúdo e para educar o seu cliente sobre um produto ou serviço. Então, hoje a gente tem N redes sociais à disposição. Para quem gosta de foto, a gente tem o Flickr, tem o Instagram, tem o Tumblr. Para quem gosta de ler, a gente tem rede social específica de review de livro, de compartilhamento da sua biblioteca. para quem gosta de ficar online o tempo todo, a gente tem Twitter e Facebook. Para quem gosta de compartilhar vídeo, a gente tem o Vimeo e o YouTube. Para quem gosta de compartilhar slides, a gente tem o SlideShare. Então, Damaceno citou como exemplo uma instituição de ensino, vou puxar o mesmo exemplo. Se você quer anunciar em mídia do display, um grande local para você estar presente é o SlideShare, que é um site para compartilhamento de slides e de conhecimento. Quem gosta de estudar, quem está pesquisando uma pós-graduação, muito provavelmente está visualizando o conteúdo dentro do SlideShare e você está perdendo a sapatia de mercado se você não coloca esses territórios digitais dentro do seu planejamento. Então, pensar em planejamento é sempre pensar em conteúdo, em com quem que a gente vai estar conversando, em que momento a gente vai estar conversando. E acho que esse exemplo do Rafael em termos de ciclo de compra é fundamental. A gente usar inbound marketing ou marketing de conteúdo ou SEO ou link patrocinado com canais para falar com esse cliente e para dar informações e ajudar esse cliente no ciclo de compra, no processo decisório dele, é o grande diferencial que qualquer marca pode ter hoje quando ela pensa em online. Ela tem que estar em canais diferentes, cada um deles com uma linguagem adequada para o público. Então, no Instagram você vai fazer uma campanha e um tipo de conteúdo para mostrar que as pessoas estão presentes e estão valorizando aquele ambiente. Então, isso para um restaurante pode ser super relevante. No Twitter, se você é um jornal, uma revista, um veículo de mídia, é fundamental você estar presente porque é uma comunicação em tempo real. No Facebook, você vai desenvolver relacionamento com esse público e você pode dar voz para o seu próprio público conversar e contar sobre as experiências com a sua marca, seja um produto ou serviço. Então, tudo isso é relevante na hora que a gente vai pensar em planejamento de marketing digital, principalmente a médio e longo prazo. Na hora de fechar o seu planejamento de marketing digital, é importante considerar todos os aspectos e englobar tudo isso de forma que fique claro a importância de cada canal, de cada ativo digital na sua campanha e que isso seja uma ferramenta de relacionamento de curto, médio e longo prazo com o seu cliente. Essas são as nossas dicas de hoje. Boa sorte no próximo planejamento. o próximo planejamento. E aí o próximo planejamento.